Andei um vídeo circular na interweb De uns jovens que foram Abordados Simpaticamente por uns senhores de caçadeira Os senhores de caçadeira Que fizeram ao lado deles dizer Curtimos bem do vosso carro Querem parar para a gente conversar um bocadinho Sabe o que é que me fazia lembrar? Aquele vídeo Acho que é do Discovery Que era aqueles tipos que têm Bué carros e que andam sempre à procura de carros E que modificam carros Elas às vezes vão um tipo de carro E vão tipo no trânsito E vem alguém com um carro bacana E para o gajo para a gente falar Mas o gajo nunca quer ver o carro Mas isso é tutanga É que isso é tutanga Vasco Já me pararam na rua Para me perguntar se me podiam comprar o carro Mas ali no programa tu estás maluco Aquilo é América Aquilo é tudo programado Não sei O gajo parou e enfrentou uma casa de uma senhora E bateu à porta Estava um carro bacana parado De repente apareceu a bófia Do tipo Não quero que aparecer Tipo vasem daqui E eles viraram-se para a bófia Que queríamos comprar o seu carro É o Danny É o Danny Exatamente É o Danny É o The Count Exatamente Não é o Gas Monkey Richard Não é o Danny Mas o Gas Monkey também faz isso Também faz Também Mas o outro é mais tipo Bem o outro é mesmo E não por cima com aquela pinta Com aquela faixa na cabeça Tipo O gajo com o lenço na cabeça Ah e depois vai com o outro Que tem o cabelo picado Tipo aqueles dois manfios E depois vão em carros Boedas estranhas Tipo aquelas carrinhas Que queres encostar aí E o gajo encosta Então vamos lá 5 anos Então agora com o Covid Estes programinhas Estes programinhas Estes programinhas Estes vai tudo à vida Estes programas Estes cenas Todas Que havia montes Não estou a ver Como é que isto Aquilo já é relativamente antigo Aquilo já não são E eles lá não estão A respeitar muito o Covid Eles lá na América Aquilo ainda está tudo Legal Alguns ainda nem sabem Que há Covid Olha a mim também No meio do cruzamento Só dá para pagar Autoculante com o Paypal Também podes criar Um cartão Também podes criar Um cartão Do MBWay Tenho que ver isso Eu tenho que controlar Melhor isso aí Dos pagamentos Para ver Arranca para a senha Para o curso Vocês viram o vídeo Que não ia circular na net Sim Não viram Não viram Ele viu Eu não o posso Passar aqui Nós temos-lo É o que é fácil Descrever É que basicamente Tem uma dash cam Exatamente No retrovisor Sim Apontada para a frente E vê-se aparecendo a imagem Assim que à noite De repente Deis mitras Com Mas isto é cá Tenho certeza que é cá É Eram três E na janela Detrás do pendura Sai assim uma caçadeira De fora Estás a ver E tu ouves no vídeo Encosta aí Encosta aí Não sei o que mais E o rapaz E vão uns três ou quatro amigos Também deste carro Do que foi abordado E eles Começam a abrandar E a encostar aqui À faixa de Isto é na autostrada Isto é na A1 Isto foi em Vila Nova de Gaia E eles começam a encostar Ali na Berma E depois um diz Epá estás maluco Acelera Não sei o que Os gajos desatam a acelerar Epá Isto depois Segue uns longos minutos Dos gajos a acelerar Os outros ao lado Mas um acelerar Um acelerar Sófregou Foi Era de 1.0 turbo Epá aí Epá aí Que aquilo era Epá 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 Desculpa lá Era carjacking De que carro? Pois Não sabemos O carro do carjacker Era um Civic Pelo que eu li pelo DN Era um Civic Isto foi algum canal de YouTube E pelo barulho também dava para perceber Porque eles iam sempre no headline Aquilo ia ser Epá 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 Agora os putos que iam a fugir Coitados Isto acabou Quando eles em contramão A ir para uma entrada Na entrada da autostrada E eles saíram por uma entrada E eles depois ligam à polícia E tudo mais Então foi mesmo GTA Foi Se querem ver o vídeo Vão à nossa página Ao nosso site No nosso site Temos no fim Temos lá um artigo com isto Exatamente Tem lá depois o vídeo Para vocês verem Foi tirado do Notícias Maia Pronto Eu fui lá buscar A cena é Eu no Twitter estava a falar Com o Diogo Da Razão Automóvel Sim E ele estava a dizer Que tinha lido Ou estava a ler Em uns zumzums Que isto era fake Que era fake Eu também li Eu também li Para mim é A minha cena é Eu não me parece que seja Para mim é Porque no final do vídeo O condutor Começa a hiperventilar De uma maneira Completamente aflitiva Tu não imaginas Os cursos de acting Cá por aí neste mundo Mas deixa-me só dizer uma coisa Eu digo que não é fake já Porque os suspeitos Já foram identificados Pela PJ Portanto Eles já foram identificados Pela PJ E eles tinham feito Um assalto A uma bomba de gasolina Antes Portanto está tudo Identificado já Não foi fake Mas não era para roubar o carro Então o carro não era Um milo turbo Epá não sei Mas gostou de fugir Mas o Civic Aquilo com o VTEC Ninguém ia apanhar aquilo Portanto Mas o que? Carjacking A um VTEC? Epá não sei Esse cara Eles estavam desesperados Só queriam trocar de carro Porque com esse assalto Estás a ver? E há para trocar em deviatura Eu acho que era mais uma coisa desse Porque eles assaltaram Isto houve uma série de assaltos Na zona do Grande Porto Depois precisavam de um carro Porque senão Não dava muito tempo Exato Isto foi às 4h50 da manhã Às 3h houve uma bomba assaltada Uma bomba Uma estação de serviço Pronto Eles iam estar a querer trocar de carro A querer fugir E a meia da autostrada É perfeito para trocar Depois podes subir Ah, já percebi Já Aquilo não parecia fake Porque realmente o puto Passa mesmo Ele passa mal Ele assim que percebe Que os gajos já abazaram E eles se saíram em contramão Na autostrada E viram tipo Ok, estamos chafes Bateu-lhe a descarga Na verdade é que É sim verdade, não é? Quer dizer, qualquer gajo Chegava maluco E o gajo foi grande da rei Eu acho Não porque ele manteve Um dizia para Outro dizia acelera E o gajo foi tipo Outro já ia ao telefone Com a polícia E a dizer Estamos a ser perseguidos Não sei o que mais Portanto Mas quando cai a adrenalina Ele realmente fica todo Sim Vias que ele estava Mesmo aflito E ele saiu do carro Ele passou do carro Ele ficou tipo Não consigo estar mais aqui Aquele carro nunca mais vai andar Pelo menos às 4 da manhã Às 4 da manhã É que não vai andar E nunca mais vai andar A 100 horas Já viram o que é que é Um gajo ao teu lado Com uma caçadeira Oh, encosta aí É muito apesado Por acaso em Portugal Não temos nada visto Não há hábito disto Mas tipo Nos States Mesmo no Brasil Também com o nosso Parque Automóvel Pois, vais estar a fazer Carjaquim do quê? A questão é essa Oh, dá-me lá Eu estou a 190 Malta, nada contra É só porque eu tenho Dá-me lá Dá-me lá o teu 190 Leva Leva puto Outro dia chegaste à bomba Outro dia cheguei à bomba E hoje entrei no carro E tinha zero gajo Outra vez Meti a meio Mas está tranquilo Andas nisto Andas no limbo Ando nisto Ando nisto Eu é tipo Não vou ficar se enchendo Teres 5 paus Que é para agora Estás a mesma aventura Para trás Hoje foi magnata Hoje meti 20 Hoje estourei Hoje é tipo E foi na Cepsa Caríssima Não é patricionada Caríssima Eu fiquei tipo Gasolio este preço Isto é gasolina 98 Isto é gasolina 98 No pingo doce Mas pronto É pá, e foi isto O vídeo está aqui Malta Vão ao site do Caronline Tem lá no final Vejam lá Que aquilo Temos aqui As notícias Maia E daí estava a dizer Que houve-se Um disparo De tiro de caçadeira Eu não sei se era Um tiro de caçadeira Se era um Os cabos do VTEC Assim que mete polícia A coisa já é mais verdadeira Porque a polícia Não costuma muito Entrar em fake Em fake news A mim não me pareceu A mim não me pareceu A minha questão é Também não ouvi A vocês nunca vos acondicionaram Nada Sequer remotamente parecido Pá, eu já fui assaltado Mas Não foi cá em Portugal Sequer Mas foi de carro Foi chato Sem violação Sem violação Não, mas foi muito chato Estávamos em França Tu de carro? Sim Olha, foi de Defender Por acaso Em França E vem tipo Dois malucos De moto atrás de nós Assim como uma scooterzinha Ui Assim como uma scooter E tu de Defender Estavas fodido Porque era uma pessoa Pai de 90 Não, o meu pai que estava A conduzir Os gajos vêm atrás de nós Não sei o que O meu pai que estava A conduzir Portanto quer dizer Que o carro anda mais depressa Não, o meu pai já tinha topado Tinha dois aros lindos Dois aros lindos Trás de nós E depois tens o Aquilo é de lona Não, não, não Prezer a proteção Ele é todo tapado Se vier bala Passa direto A bala encosta E volta para trás Bem, os gajos Meteram uma mão dentro do carro Ah Eles tentaram roubar uma mochila Com um computador Ou lá o que é Ah, mas assim Nem pedem para parar Não, e foi do tipo Eles vinham ter connosco E nós Sim, o que é que querem? E os gajos E nós Não E o meu pai Meteu logo uma primeira E disse Bem, se ele se puser com a moto À frente Fica lá de baixo Claro E eu ganda, pá É assim É orgulho, pá Tiveste pena Que eles não se puseram à frente Tive pena, pá Se não era muito mais giro Já viram o que é que era Ter uma história Havia sido umas férias Muito mais giras Pô, são muito mais Bem aproveitados A ver porquê que mataste Dois anos lindos A gente lá em Portugal É assim que faz A mim só me tentaram Assaltar uma vez No comboio Linha de Sintra Que é aquela linha Que dá aquele LIS Sim Mas foi aquela tentativa Frustrada de um puto Do tipo As portas abrem Para as nestações Abrem a porta Ah e ele tenta E depois Ele sai Quando as portas Já começam a fechar E tenta agarrar A minha mala de caminho Estás a ver Só que tipo Agarrou na mala Estava a mala Me agarrada E aquele encosto Tipo O que é que foi puto E aquilo Ah Estava só a brincar Deu aquele esticão Estás a ver Tipo Ah Este não largou Pronto Vou continuar a minha vida E segue Vem gás E pronto Está-se bem Vasco Nunca passaste Por nenhuma situação destas A ti ninguém te assalta A malta olha para ti Ei Mas também se assaltasse O Vasco Era bacana Aquilo é logo para aí 10 mil euros Não mas ele parece Que tem sempre uma arma Ele parece que tem sempre uma arma Que ele anda com aquelas caixas A malta olha para ele E pensa Bem aquilo é uma pistola De certeza que ele ali está E é Que ele é uma pistola Que ele é uma pistola